Nesse vídeo aqui, eu vou analisar a carteira de um inscrito junto com vocês e esse cara cometia três erros assim que não dá mais para cometer. Inclusive, o terceiro desses erros, muita gente ainda comete. Para você ter uma ideia, esse cara aqui, em uma ação só, ele tem mais de 900 mil reais investidos. Sendo que isso aqui é mais da metade da carteira desse cara atualmente. Daqui você já tem uma ideia dos erros grátis que a gente vai falar pela frente aqui no vídeo de hoje. Vamos lá, essa carteira aqui é fruto de dezenas de análises de carteira de investidores que a gente faz aqui no time do Clube do Valor. E é sempre bom lembrar para vocês que essa carteira é uma carteira real de um investidor real, financeiro real, inclusive. E no meio dessas dezenas de análises, essa aqui em específico me chamou muita atenção e já vamos para os erros que esse cara estava cometendo. Esse cara está muito concentrado na classe de ações do Brasil. Se você olha aqui para o portfólio total, a gente está falando de uma carteira de quase 2 milhões de reais, 1 milhão e 983 mil. Sendo que disso tudo, 80% está em ações do Brasil. Aí você vê um pouco mais aqui em 8% em ações americanas. Você vê um pouquinho aqui em criptoativos, 1%, é menos relevante. E o restante aqui em fundos imobiliários, 11%. Então daqui a gente já tira duas conclusões. Uma carteira que deveria, pelo menos, ser para um investidor extremamente arrojado. Afinal de contas, a gente está falando de um patrimônio maior que está muito concentrado em ativos de muito risco. Sendo que, para piorar, isso está muito concentrado em uma classe só. Ah, Felipe, mas qual o problema de se concentrar tanto em uma classe de ativos só? Vou te mostrar isso aqui na prática. Para isso, eu vou usar essa planilha aqui de simulação de carteira que a gente tem. E vamos imaginar agora um investidor que tem 100% da sua alocação no índice de ações IBRX, que conta com as 100 ações maiores de patrimônio do Brasil. Se a gente olha para os resultados de uma carteira 100% em ações Brasil nos últimos mais de 20 anos, o que a gente vai ver é um retorno anual de 11,46%, mas com um risco medido pelo worst drawdown, que é a pior queda dessa carteira nesse período, de praticamente 50%. Ou seja, na pior queda que essa carteira já sofreu, do topo até o fundo, ela caiu 50%. Então o que a gente está falando para esse investidor aqui específico é que por estar muito concentrado na classe de ações, ele vai estar sujeito a uma possível pior queda de 50%. Então a gente está falando que existe o risco desses 2 milhões atuais dele voltarem para 1 milhão. E aí, isso aqui precisa ficar muito claro para o investidor. Será que está todo mundo realmente confortável com isso? Porque é muito fácil falar que investe muito concentrado em uma classe de ativos como essa, mas na hora que o risco acontece é que a gente entende quem é que está disposto a passar por isso realmente. Tá, Felipe, mas então qual seria uma boa forma de resolver isso? Cara, diversificação, tudo começa daqui. Só que só falar diversificação é muito vago, vamos olhar na prática também. Imagina agora que esse mesmo investidor não tem mais 100% em BRX, lembrando que ele tinha gerado um retorno aqui de 11,46%. Esse cara agora vai dividir 50% em ações do Brasil e 50% em ações internacionais, através do IVVB11, ETF da Bolsa Americana. E o resultado, por incrível que pareça, é que esse investidor teve um retorno de 12,5% ao ano, isso já alíquido de imposto de renda. Ou seja, o retorno dele aumentou. E aí você pode pensar, ah, Felipe, mas o risco deve ter aumentado também. E na verdade, não. A pior queda dessa alocação de ativos, ela foi de menos 35%. É 15% de diferença da maior queda do investidor que estava somente em ações brasileiras. E eu sei que tem muita gente que prefere investir todo o seu patrimônio em ativos somente aqui no Brasil, em ações somente no Brasil. É o caso do maior investidor pessoa física da Bolsa, o Luiz Barsi. Afinal de contas, foi assim que ele construiu um patrimônio bilionário até se tornar o maior investidor que a gente tem no Brasil. E isso graças às empresas baratas que ele comprou e os grandes cases que multiplicaram o patrimônio dele, além da disciplina de aportes mensais que ele vem fazendo há décadas. Agora, o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que não dá para simplesmente fechar o olho e fazer exatamente o que o maior investidor do Brasil faz na sua carteira. E, de novo, eu não estou falando isso só porque eu acho que é errado o jeito que o Barsi investe. Não é esse o ponto. É que a matemática e o histórico mostram uma coisa diferente para a gente. Olha o que eu te mostrei agora há pouco sobre diversificação entre ativos de Bolsa, de forma gráfica agora. Essa linha azul aqui mostra a rentabilidade do IBRX nos últimos mais de 20 anos, enquanto que a linha vermelha mostra a rentabilidade do S&P 500, as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Aí o que você percebe é que a rentabilidade dos dois ficou muito próxima nesse período inteiro. Agora, como a gente demonstrou, uma pessoa que investiu metade em S&P e metade no IBRX, ela teve um retorno melhor do que cada uma das classes de forma individual. Perceba que nos períodos que o S&P ficou mais para baixo aqui dessa simulação, quem estava investido nas duas classes ao mesmo tempo teve uma performance muito melhor. E por que isso acontece? Porque no final do dia, esses dois ativos têm uma baixa correlação entre si. Mais especificamente, eles têm uma correlação negativa. Se você olhar aqui para o S&P 500 e cruzar ele com o IBRX aqui, você vai ver que existe uma correlação negativa de quase menos 8%. Ou seja, isso quer dizer que boa parte das vezes, quando o S&P 500 está subindo, o IBRX está caindo. E o oposto também acontece. Eles não tendem a se comportar ao mesmo tempo para o mesmo lado, seja para cima ou para baixo. E é justamente o efeito da descorrelação aliado a uma boa alocação entre dois ativos diferentes que faz um efeito como esse que está na tela para você. E a gente observa dois ativos diferentes, sendo o A na linha azul e o B na linha verde, onde os dois passaram mais de 50 anos, onde no final do período o retorno de cada um foi zero. Sendo que o azul tinha um retorno zero, subindo 50 pontos em um ano, descendo 50 pontos em um outro ano. E o ativo da linha verde, na verdade, ficava aqui estacionado em 100 pontos durante todo o período. Agora, o investidor que uniu o ativo A mais o ativo B e manteve sempre as proporções de metade e metade nessa carteira, ele teve um retorno muito melhor pelo que a gente chama de bônus do rebalanceamento ao longo desse tempo. Então, isso aqui é uma prova concreta que não faz sentido matemático, olhando para o passado, nem com todas as condições que a gente tem agora, de investir somente em uma classe. Mas, mesmo assim, existem outras objeções dos investidores. Como é o caso aqui do Alberto, que falou que muita gente investe no exterior, só que existem muitas taxas para isso. Paga 2% para levar o dinheiro lá para fora, 2% para trazer de volta, paga impostos, taxas, etc. Quando vai ver, o dinheiro voou. Sendo que isso não é necessariamente verdade. Lembra que você consegue investir em ativos internacionais através da própria Bolsa Brasileira, como é o caso do IVB11 ETF, que replica as 500 maiores ações da Bolsa dos Estados Unidos. E a taxa máxima que você vai ser incendido por causa desse ativo aqui é de 0,23%. Isso ao ano. Sabe por que ninguém fala sobre isso quase no mercado financeiro como um todo? Porque investir no ETF como esse não gera comissão nenhuma para os profissionais de mercado que ainda são comissionados. Mas o fato é que faz muito sentido investir através de um ativo desse no mercado internacional. E é justamente isso que a gente faz aqui no Clube do Valor através do nosso serviço de Wealth. Olhando para a carteira de um dos investidores aqui da casa, o que a gente vê é que a rentabilidade desde o início em ações do Brasil foi de mais de 328%, enquanto que no índice em Bovespa essa rentabilidade foi de 229%. Já para os ativos internacionais, essa rentabilidade foi de quase 290%. Isso porque é uma forma de investir muito simples, através de um ETF. Só que a gente utiliza sempre as oscilações do curto prazo para ganhar no bônus de rebalanceamento, como a gente falou agora há pouco. Então o erro número 1 é estar concentrado demais em uma classe só. Vamos para o erro número 2, que esse aqui é muito mais grave. Olhando para os ativos em específico da carteira desse investidor, ele tem até poucos ativos, se a gente for parar para ver. São 5 fundos imobiliários, são um pouco mais de 10 ações aqui, e são somente 2 ativos internacionais. O que mais chama a atenção nessa carteira é essa concentração de 902 mil reais. No ativo Vamos 3, que é a empresa Vamos. Essa aqui é a empresa mais voltada para o setor de logística aqui no Brasil. Mais especificamente no ramo de locação de caminhões, máquinas agrícolas e construção e equipamento sendo a líder do mercado. E aí muita gente pode olhar para as notícias recentes da Vamos e dizer Ah, Felipe, mas ela aumentou o lucro líquido ali no começo de 2024, mais de 8% de alta. Além disso, ela teve uma valorização de 13% após os resultados do começo de 2024 ali. E muita gente está dizendo que o pior para a Vamos 3 já passou. E, sinceramente, isso aqui não importa. Porque, afinal de contas, nada disso é justificativa para ter mais de metade do seu patrimônio em um ativo só. Vamos dar um exemplo mais claro ainda? Se você me acompanha, você já deve ter ouvido falar na estratégia máquina de dividendos, que compra as 10 ações que mais pagam dividendos na Bolsa do Brasil. Inclusive, a Petrobras e a Unipar são os dois ativos que se encontram aqui como as duas maiores pagadoras da Bolsa nesse momento. Agora, qual é o ponto? Nenhum investidor nunca vai colocar 50% do seu patrimônio em nenhuma dessas ações específicas. Porque, apesar de ter sido selecionada com estratégia que já foi testada no passado, investir em um ativo só continua trazendo um risco muito grande de algo específico acontecer com uma empresa e isso levar seu patrimônio para ruína. Inclusive, se a gente for olhar para a Vamos 3 nesse momento, que a gente vai ver é que nos últimos 12 meses a queda já é de 40%. E que mesmo olhando para os últimos 10 anos, já considerando dividendos, essa foi uma empresa que basicamente agora está no 0 a 0. Em termos de preço sobre lucro, não está tão baixo assim, mais de 14. Preço por valor patrimonial em mais de 1,7. E olhando para os dividendos pagos ano a ano nos últimos 10 anos, o que a gente vê é que essa empresa vem pagando dividendos somente a partir de 2021. Ou seja, ela não tem constância de pagamento de dividendos por mais de 5 anos. E se a gente olha para o dividend yield médio dos últimos anos, ela não chega nem em 3% ao ano. Então, assim, em vias muito rápidas, essa não é uma boa empresa para quem busca dividendos, não é uma boa empresa para quem busca investir em empresas baratas. Então, sim, esse investidor está correndo um grande risco não sistemático, que é aquele que independe da crise do mercado financeiro, do país ou do mundo. É o risco atrelado a um ativo somente. Existe uma forma muito fácil, clara e rápida de resolver isso aqui. Aqui no Clube do Valor, a gente chama de regra dos 3%, onde nenhum ativo específico da tua carteira pode superar um limite de 3% do patrimônio total. No caso do Pedro, que é o nome que eu estou dando, o fictício para esse investidor aqui, com um patrimônio de pouco mais de 1 milhão e 900 mil, a gente está falando de cerca de 60 mil reais, que não deveria ser superado por nenhum ativo da carteira dele. E ele até respeitou esse limite para boa parte dos outros ativos da carteira dele. Principalmente na parte aqui de fundos imobiliários. Você vê que ele não supera esse limite. Agora, nada justifica essa alocação tão grande aqui em Vamos 3. Beleza, dito isso, vamos para o terceiro erro, que é o pior que muita gente comete. E para isso, eu preciso te explicar como é que foi a conversa com o Pedro na hora de fazer essa análise de carteira. O que ele falou para a gente foi Ora, quero organizar primeiro os meus investimentos para depois ter um planejamento financeiro. E isso aqui já chamou a atenção. Na verdade, esse caminho deveria ser inverso. Primeiro o planejamento financeiro e depois a organização da carteira. E aí a gente foi ajudar ele a fazer o planejamento financeiro. Onde a primeira pergunta foi Pedro, quais são os teus principais desafios hoje? E ele respondeu Tempo para parar e analisar os ativos. E falta de conhecimento. Já que ele não é conhecedor do mercado, nem especialista em alocação de ativos. Inclusive, se você é como o Pedro, não tem tempo hábil o suficiente para acompanhar o mercado. Ou não se sente seguro para tomar sozinho a decisão de investimentos do seu patrimônio. Que é muito relevante, a gente está falando do futuro da tua família. Cara, eu quero muito te fazer um convite. Você também pode participar de uma sessão de análise de carteira como essa. Que é o que o Pedro participou. Onde a gente vai disponibilizar uma hora de um dos nossos especialistas de investimento. Para olhar para o teu caso individualizado. Ver como você está investindo hoje. Ver o que você pode melhorar. E já te dar um plano para como aplicar isso na tua vida. Tudo isso de forma gratuita. Para você participar, é só preencher um link. Que eu vou deixar aqui em cima no vídeo. Ou no primeiro link da descrição do vídeo também. Você vai preencher um rápido formulário. Para se inscrever para as vagas limitadas das análises de carteira das próximas semanas. E o terceiro erro do Pedro é justamente atrelado ao planejamento financeiro. Que ele ainda não fez. Quando a gente perguntou qual é o objetivo no futuro dele com essa carteira. Ele nos respondeu muito claramente. Ter uma renda passiva mensal de 10 mil reais. E aí eu trago a provocação. Sabe quanto ele tem na carteira hoje? Pouco mais de 1 milhão e 900. Quase 2 milhões de reais. E o que a gente mostrou para ele. É que se ele investisse através de uma carteira muito mais conservadora. Do que a que ele tem hoje. Nessas proporções de 20% em ações do Brasil. 20% em ações internacionais. E 20% em fundos imobiliários. Sendo os outros 40% divididos em ativos de renda fixa. Essa alocação teve uma rentabilidade real histórica. Ou seja, já acima da inflação. De 0,55% no mês. Ou seja, se a gente faz uma conta rápida. E coloca aqui os 1 milhão e 980 mil. Que o Pedro tem na carteira. E se a gente aplica uma taxa de 0,55% ao mês. A gente estaria falando de uma rentabilidade de 10.890. Já descontado a inflação nessa carteira atual do Pedro. Ou seja, o objetivo que ele está pensando. Que ele só vai atingir no futuro. Ele na verdade já atingiu. Tudo que ele precisa agora. É fazer mudanças relevantes na forma de investir. Só que o melhor de tudo. É que dá para olhar para um gráfico como esse. Que mostra o backtest desse modelo de carteira. Que a gente apresentou para ele. E entender que investir assim. Vem dando resultado realmente acima dos benchmarks do mercado. Seja CDI ou seja de Bovespa. O que aconteceu com o Pedro? O objetivo dele que era de 10 mil reais por mês. Agora passou a ser de 20. Com toda a reformulação da carteira. Ele vai seguir investindo. Uma vez que ele segue trabalhando. E agora ele vai ter um período de tranquilidade financeira. De liberdade financeira. Ainda mais confortável no futuro. E a diferença é que agora ele sabe disso. Antes da análise ele nem sabia. E é por isso que você também pode. Reforça o convite para participar de uma análise como essa. No primeiro link da descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui. Você precisa assistir esse outro vídeo. Onde eu te mostrei como é que um cara que está investindo 8 milhões de reais. Está investindo de forma muito pior do que o Pedro. Inclusive. Te listei todos esses erros. Nesse outro vídeo lá. Te espero por lá.